Olá crocheteiros e crocheteiros aqui é a Cláudia de Stere Crochê e hoje vou falar para vocês se vale a pena fazer essas bolsas que tá super em alta aí que é a bolsa Prado e esse chapéuzinho aqui então vem comigo para mais esse vídeo então meus amores se vocês com certeza já viram aí no mundo do crochê né como tá famosa aquela bolsa Prado Milano e também esse chapéuzinho aqui olha eu já até fiz o meu inclusive tem passo a passo da bolsa e do chapéu aqui no meu canal então vocês que ainda não fizeram se quiserem fazer pelo meu passo a passo e que a vontade tá bom eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vocês que ainda não se inscreveram no canal estão chegando aí que são novos se inscreve se inscrevam deixa aí o joinha não esquece também se quiserem deixar um comentário fazer alguma pergunta é só deixar no comentário que eu respondo todos vocês bem essa bolsa aqui olha só que linda vocês não sabem todo mundo sabe mas ela foi grifada pela marca Prado Milano e por ela ter sido grifada pela Prada ela ficou muito famosa e cara né gente quem der a gente consegue vender nosso crochê pelo valor que eles vendem o deles porém ela tá ajudando muito nós que somos crocheteiras porque moda né gente quando uma coisa vira moda todo mundo quer fazer todo mundo quer então acabou que ajudou muita gente crocheteira porque tá dando aí um valor muito grande no crochê tanto que esse verão dois mil e vinte e dois tá muito em alta crochê então é falar com vocês sobre essa bolsa que ela é muito em alta tô falando para vocês se vale a pena ou não fazer é claro que vale a pena fazer gente olha só ela é muito bonita eu fiz uma de passo a passo fiz até para mim também olha só eu tenho até a minha já tem meu chapéuzinho tô amando meu chapéuzinho olha que bonitinho gente não vale a pena muito fofo eu gostei muito e essa aqui olha se a rosinha combina com meu chapéu essa é minha essa aqui foi a primeira que eu fiz para testar se ia dar certo jeito de eu fazer o passo a passo então eu fiz essa eu fiz de um jeito diferente tá gente não fiz em duas etapas para para ter que alimentar depois eu fiz tudo de uma vez tá fiz ela em círculos e aí depois eu tive a encomenda de uma dessa cor aqui aliás não foi uma só foi duas notem que essa daqui tá com a alça maior porque essa minha cliente pediu qual é maior então as outras eu fiz com 35 carreiras na alça essa eu fiz com 45 então eu fiz dez carreiras a mais para ela ficar maior assim como minha cliente pediu olha e aí eu coloquei minha etiqueta para dar um valor uma valorizada no meu trabalho né gente que eu não posso colocar o bordado porque ela tem uma polêmica essa questão do bordado muita gente tá colocando muita crochê dela tá fazendo tá bordando porém eu não recomendo eu não eu não bordo porque né gente é uma uma marca é quem coloca aquela o bordado é a marca é a própria marca né então a gente não pode a gente colocar a nossa marca no caso a nossa etiqueta o nosso nome ou o nome da nossa cliente ela quiser entendeu mas eu não não posso julgar quem tá colocando e fiz essa vermelha também que que também teve bastante repercussão porque ela tá com a cor muito linda olha o vermelho vivo do euro da euro Roma que eu fiz gente está muito lindo aí a questão vale a pena fazer vale porque a gente porque assim que eu fiz e postei eu vendi a primeira ou seja eu fiz quatro bolsas dessa tem mais uma para fazer então no total só esse mês de setembro com cinco bolsas Prado então assim Prada né no caso vale muito a pena fazer mesmo olha são três que eu tenho aqui em casa todas para entregar só a rosa que é minha e a vermelha tem que entregar essa tem que entregar e tem que fazer mais uma na cor preta essa cliente pediu até uma cor diferente são duas cores né normalmente estava na cor lisa é a minha cliente pediu a preta e branca aí eu tenho que pensar usar imaginação aqui vou ver se eu faço ela toda preta pediu só os detalhes branco e eu vou vender as minhas bolsas a 100 reais muita gente acha caro é lógico porém gente vocês viram o preço que tá adaptado dá o mesmo trabalho que a gente tem é o mesmo trabalho nunca diferença é porque é uma marca super famosa então eu acredito que vale sim a pena a gente fazer valorizar colocar um preço legal que valoriza o nosso trabalho além da gente gastar né a gente gasta um dinheiro aí para fazer gasta material gasta tempo então gente valorizem um trabalho e sim vale a pena vender também vamos falar sobre os comentários tem muitos comentários aí nas redes sociais de artesãs que acha essa bolsa feia simples e que não vale a pena fazer que a gente sabe fazer melhor sim nós sabemos fazer melhores com certeza porém essa também não deixa de ser linda gente tudo que é feito à mão dá trabalho de fazer a gente tem que valorizar eu não tenho porque dizer essa daqui eu não vou fazer muito simples é para iniciante qualquer um faz isso não não é qualquer um se eu pegar agulha e o barbante entregar na mão da pessoa que não faz crochê ela não vai fazer uma bolsa dessa então assim ela é simples para a gente que está olhando que sabe fazer crochê mas para quem não sabe fazer olhar não é fácil entendeu eu até deixei no comentário uma pessoa que falou que era simples e e tinha que ser um preço menor e tal eu coloquei é falando com ela nós que somos crocheteiras aos nossos olhos qualquer crochê que a gente olha a gente deduz mais ou menos o ponto que é a gente falar é tal é nesse ponto é desse jeito a gente sabe mais ou menos como é feito porque nós somos crocheteiras vamos colocar aí um exemplo do médico ou uma receita médica a gente que não é médica não sabe que não estudou para isso a gente olha aquela receita e fica meu Deus que nome é esse a gente não entende nada mas para o médico aquilo ali é a coisa mais simples do mundo gente é só uma receita só um remédio nossa ele vai falar coisa mais simples você não entendeu é a mesma coisa da bolsa é a mesma coisa do crochê é a mesma coisa do ponto esse chapeuzinho também olha só ele é simples ele é feito todos vim com pontos altos e correntinha separação o esse triângulo aqui da prada original elas eles fazem com pontos baixos eu fiz aqui com ponto alto aba também somente pontos altos aqui fazendo alguns aumentos para abrir é muito simples de fazer mas porém porque que é simples porque nós já fazemos crochê então dá uma agulha um novelo para quem nunca fez não vai dar certo não vai sair um trabalho então gente vamos parar desvalorizar nosso trabalho vale a pena sim fazer e vamos pedir a Deus que eles coloquem bastante crochê aí para dar uma valorizada que todo mundo peça para gente fazer aqui ó bastante trabalho para gente ó e din din para gente que Deus abençoe a vida de todos vocês eu espero que vocês tenham gostado eu gastei para fazer cada bolsa dessa 276 gramas de fio euro Roma número 6 tá bom inclusive eles estão aqui a sobra deles com com um novelo de um quilo da euro Roma do cru a gente faz aí umas quatro bolsas né então assim vale a pena fazer sim gente para deixar aí na pronta entrega para esse verão que tá super em alta então vamos fazer nossas peças de verão aqui ó incluindo as bolsas prada milano ó tá aqui já tô aqui com as minhas chapéuzinho e é para praia é porém eu quase não vou na praia então não vou usar na praia eu vou usar onde eu quiser usar então gente é a pessoa que paga que compra que usa onde quiser tem esse negócio não a é só para praia gente eu vejo pessoas andando na rua com bolsa supermercado porque não pegar uma bolsa dessa de crochê colocar aqui ó e sai toda chique aqui ó muito lindo além de ser um trabalho que a gente que fez então vale muito a pena sim então faça uma de vocês e vamos parar de mimimi de falar que é uma coisa simples e que ninguém faz porque é muito simples não vou fazer muito feia gente tem opinião cada um tem opinião eu eu amei essa bolsa beijos fiquem com Deus e até o próximo vídeo que Deus abençoe e desculpe qualquer coisa aí se eu tiver falado demais tchau